Começando a aula 4 do curso gratuito de como criar a vida dos seus sonhos. Se você perdeu as primeiras aulas, dá uma olhadinha aqui embaixo, onde tem o link de todos os vídeos anteriores pra você assistir em ordem cronológica e fazer mais sentido pra você, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como ter clareza do que você realmente quer. Essa, na minha opinião, é uma das partes mais divertidas do curso, onde a gente vai se permitir sonhar com todas as possibilidades de todas as coisas incríveis que a gente quer realizar na nossa vida. Existem vários exercícios que podem te ajudar a ter mais clareza daquilo que você quer e hoje eu vou ensinar três deles pra vocês. Você pode fazer todos eles, se quiser, ou você pode escolher aquele que você mais se identifica pra você fazer. O primeiro se chama visão vívida. Então nesse exercício você vai fechar os olhos um momento e você vai pensar como você gostaria que fosse a sua vida daqui três anos. Pense em todas as áreas da sua vida, carreira, família, amizade, saúde, lazer. Pense com todos os detalhes, tudo aquilo que você deseja pra sua vida. Feche os olhos e pense no que você tá fazendo, que tipo de trabalho você tem, aonde você tá morando, quais são as roupas que você tá vestindo, o que você faz durante a semana, o que você faz nas horas livres, quem são as pessoas ao seu redor, qual é o seu salário, quais são os seus hobbies. E também pense não só na parte externa de como a sua vida se parece, mas também na parte interna, como você se sente. Você se sente em paz, você se sente amado, você se sente feliz, você se sente realizado com a sua profissão. Depois que você pensar sobre tudo isso, você vai pegar a atividade, que eu vou deixar no link aqui embaixo pra você baixar, e você vai escrever uma carta, mas você vai escrever como se fosse no momento presente. Então, por exemplo, você vai escrever lá. Hoje é dia tal de fevereiro de 2023 e eu estou me sentindo muito feliz porque eu moro num lugar lindo que é assim, 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 e a minha casa tem um jardim e eu moro com tal pessoa e os meus vizinhos são muito legais. E três vezes por semana eu trabalho fazendo tal coisa e duas vezes na semana eu me dedico a tal atividade. Eu tenho uma alimentação que é assim, assim, assim. Nos meus momentos livres eu gosto de viajar, de fazer tal coisa. No final do ano a gente está planejando uma viagem pra ir pra tal lugar. Então você vai escrever tudo aquilo que você estava imaginando pra tua vida daqui a três anos, mas você vai escrever como se fosse hoje, tem que ser no momento presente. Depois que você terminar essa carta, você vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V no seu bloco de notas do celular e você vai ler essa carta todos os dias antes de dormir. Isso é importante por dois motivos. Primeiro que essa carta vai estar servindo como um lembrete das tuas metas, dos teus objetivos pro futuro. E segundo que de uma forma inconsciente, você vai começar a tomar decisões na sua vida que vão te levar mais perto de atingir esses objetivos que você colocou. Tem também uma questão de lei de atração, mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente no curso. Se você for uma pessoa mais visual, você pode fazer uma atividade chamada eu do presente versus eu do futuro. Nessa atividade você vai pegar uma folha e vai dividir ela em dois. Na primeira parte você vai colocar eu do presente e coloca o ano de hoje. E do outro lado você vai colocar eu do futuro e coloca daqui um ano ou daqui três anos. E aí você vai desenhar você no meio da folha. Pode ser boneco palito, não precisa ser um desenho super profissional bonito. Só pra você conseguir ilustrar. E aí você vai puxar balõezinhos no eu do presente de coisas que já tem na sua vida hoje. Por exemplo, hoje eu trabalho com tal coisa, hoje eu tenho salário X, hoje eu me sinto assim. Puxa tudo o que você lembrar de como tá a tua vida hoje. E aí depois você vai fazer os balõezinhos, como você deseja a tua vida no futuro. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês um exemplo do meu. Então eu peguei uma folha pequena mesmo, num caderno. E aí eu coloquei eu do presente, isso foi em 2017, gente. E o eu do futuro. E aí eu fui puxando vários balõezinhos com coisas que eu queria que fossem diferentes na minha vida. Na área de carreira, na área de família, de espiritualidade, de saúde. Então se você é uma pessoa que gosta assim mais de uma parte visual, você se identifica mais com esse tipo de exercício, você pode fazer esses desenhinhos com os balões. E a terceira coisa que eu indico pra todo mundo, mesmo que você tenha feito a visão vívida, ou o eu do futuro, eu do presente, essa eu indico pra todo mundo, que é fazer um painel dos sonhos. Também conhecido como Vision Board. O painel dos sonhos é um painel onde você vai colocar imagens, fotos, recortes de revista, de tudo aquilo que você deseja pra sua vida. Coloque frases inspiradoras, coloque imagens que representem aquilo que você quer, fotos de lugares que você quer viajar, coisas que você quer comprar. Põe uma foto do lugar que você imagina ser a casa ideal pra você. Eu não vou entrar tão a fundo nessa questão do painel dos sonhos aqui nesse vídeo, porque eu tenho um outro vídeo bem detalhado que eu explico passo a passo como fazer o seu painel dos sonhos. Então eu vou deixar o link aqui pra você assistir esse vídeo também, porque ele vai ser complementar a essa aula do curso. Depois que você fizer esse exercício, com base em tudo isso que você escreveu, que você desenhou, que você recortou das revistas, você vai fazer uma lista de sonhos. Pense em algumas metas que você quer atingir pra você criar a vida dos seus sonhos. E pense não só em metas anuais ou pra daqui a três anos, mas pense em metas mensais e metas semanais também. Pode ser, por exemplo, um novo hábito que você quer começar. Então tenta fazer um mix de coisas que você pode realizar hoje, coisas que você pode realizar daqui a um mês, coisas que você pode realizar daqui a um ano. E depois disso a gente vai começar a destrinchar essas metas em pequenas metas pra criar um plano de ação pra realizar essas metas e tornar esses sonhos realidade. Mas a gente vai falar mais sobre isso em outra aula. Por enquanto eu quero que você foque nessa parte de você estabelecer quais são as suas metas. Então não esquece de baixar no link aqui embaixo a atividade pra você fazer em casa. E também participar do nosso grupo fechado no Facebook da nossa comunidade dos alunos aqui desse curso gratuito pra gente poder trocar as nossas experiências e a gente ter um contato um pouquinho mais próximo. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, vai anotando porque a última aula do curso vai ser de perguntas e respostas, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então pode deixar as dúvidas aqui no comentário ou pode deixar lá na comunidade do Facebook que no final eu vou pegar todas essas dúvidas e fazer uma última aula pra vocês. Por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula. Beijo!